Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Daniel. Mas galera, eu tô aqui pedindo pra você fazer uma doação no grupo aqui do Roblox, que chama Robux, graças, parabéns. Entra lá, tá galera? E compra essa camisa aqui ó, muito legalzinha, que chama, essa aqui ó, que chama New Robin, blá blá blá. É só assim o Robux, tá galera? Mas ok galera, lembrando que é sério, você não pode pedir Robux porque é sorteio, não pedir Robux mais que os fundes, não divulga coisa, não me pedir como amigo do Roblox, acho que todos que tu é, mas os membros não podem, tá galera? Não reclamar, e é isso aí. É isso aí galera, então entra nele por favor e compra essa camisa, senão mano, não vai ter sorteio. Você gosta com três fundes. E galera, compra essa camisa aqui, eu dou a DM pra quem entrar. Então é isso aí, esse foi o vídeo esperando os nossos valores. Fui! 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 E aí